Palma da mão, palma da mão, palma da mão Acendeira a churrasqueira, tem cerveja sobre a mesa Chega quem quiser chegar Meu papo, manda pra você, parceiro, vamos lá A rua iluminada, o ferido, mudando o pacheteiro Pra tentar a noite inteira, pagodeando até o sol raiar Noção do cavaquinho e o nome do repito, cantando o banjo do pandeiro No samba, hoje eu vou me acabar Bebendo uma cerveja bem gelada, dar aquela paquerada junto com a rapaziada Na loura, na pretinha, na morena, no pesado, na gracinha, na budinha, na mulada Olha até chover, que ela beijar, hoje eu vou pagodear Hoje eu vou pagodear Bebendo uma cerveja bem gelada, dar aquela paquerada junto com a rapaziada Na loura, na pretinha, na morena, no pesado, na gracinha, na budinha, na mulada Pode até chover, me alopejar, hoje eu vou pagodear Como é gostoso cair no samba, no samba Você também pode ir no samba, no samba Põe na palma da mão na roda, no samba Venha comigo, samba Como é gostoso cair no samba, no samba Você também pode ir no samba, no samba Põe na palma da mão na roda, no samba Venha comigo, samba